Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós vamos meditar essa passagem tão forte da Sagrada Escritura. Deus quer libertar aquele povo da escravidão, pois há anos eles viviam na escravidão, 430 anos na escravidão. Deus aparece para Moisés, Deus fala com Moisés e quando Deus fala com Moisés, Deus diz a Moisés Eu ouvi a aflição do meu povo, eu vi a angústia do meu povo e eu vou libertar este povo. Nós sabemos que não foi fácil libertar o povo, nós sabemos que não foi fácil, porque o povo estava subjugado ao faraó e tanto que não foi fácil porque precisou-se de dez pragas para libertar o povo do Egito. O faraó tinha um coração tão duro, o faraó tinha um coração tão fechado, que foi preciso dez pragas para ele libertar o povo. Mas nessa de que o povo está sendo livre, porque o faraó falou vão embora, o faraó então permitiu que o povo saísse, de repente eles vão encontrar na sua frente um mar, atrás deles eles vão ver o faraó que ainda assim não desiste e vem atrás do povo. Então aquele povo está passando por uma grande provação e eles vão precisar de um grande milagre. E aí nós conhecemos o milagre, Deus abre o mar vermelho e o povo de Deus passa a pé enxuto. E o faraó e os seus cavaleiros, eles morrem um a um e o povo de Deus então é livre. Vamos ver agora o comentário de São Gregório de Niça, porque nós estamos meditando e fazendo um caminho de virtude, tanto é que o livro que nós estamos meditando se chama A Vida de Moisés e o Tratado de Perfeição na Virtude. Então nós estamos crescendo na virtude com estas meditações. São Gregório de Niça diz assim, não é segredo que o exército egípcio, aqueles cavalos e seus cavaleiros arqueiros, estilingues, soldados fortemente armados e o restante da multidão na linha de batalha dos inimigos, simbolizam as várias paixões da alma que escravizam o homem. Abra sua Bíblia em Êxodo 14, versículo 9. Êxodo 14, versículo 9, diz assim, Puseram-se os egípcios a persegui-los e alcançaram-nos em seu acampamento à beira do mar. Todos os cavalos, todos os cavalos dos carros do faraó, seus cavaleiros e seu exército alcançaram-nos perto de Piairote, de fronte de Baal-sefom. Então, o que a Bíblia está dizendo? Que os egípcios começaram a perseguir o povo de Deus. E aí, olha que interessante. São Gregório de Niça está dizendo que essa perseguição, que aqueles cavalos, cavaleiros, arqueiros, estilingues, soldados, fortemente armados e o restante da multidão na linha da batalha dos inimigos simbolizam as várias paixões que escravizam o homem. Então, para São Gregório de Niça, essa perseguição dos cavaleiros, dos arqueiros, essa perseguição do faraó significa a perseguição do demônio na nossa vida. Essa perseguição simboliza as paixões da alma que nos atormentam. Então, veja, aquele povo estava sendo atormentado, atormentado pelos egípcios. Aquele povo estava sendo atormentado pelo faraó. Aquele povo estava sendo atormentado pelos cavalos e cavalheiros. E assim é a nossa vida. Na travessia que nós temos que passar para a eternidade, porque essa vida é uma passagem. E o que é Páscoa? Páscoa é uma passagem. Essa vida também é o nosso êxodo. Nessa vida nós também encontramos o mar vermelho à nossa frente. Nessa vida nós vamos ser perseguidos pelas paixões. Porque assim como os egípcios escravizaram o povo hebreu, assim como os egípcios escravizaram o povo de Deus, assim também as paixões escravizam a alma. Meu irmão, uma paixão escraviza. A paixão da luxúria escraviza nos prazeres sensuais. A paixão da luxúria escraviza na pornografia. A paixão da luxúria escraviza no adultério. A paixão da vareza escraviza aos bens deste mundo. A paixão da vareza escraviza ao dinheiro. A paixão da vareza escraviza ao poder. A paixão da vareza escraviza uma vida de vaidade. A paixão da inveja escraviza a maldade. A paixão da inveja escraviza a vingança. A paixão da inveja escraviza a mágoa. A paixão da inveja escraviza ao ódio. A paixão da gula escraviza. Escraviza aos prazeres sensitivos. A paixão da gula escraviza a falta de equilíbrio na vida. A paixão da preguiça escraviza a uma vida sedentária. A uma vida infrutífera. A uma vida egoísta. Amado irmão e amada irmã. As paixões nos escravizam. As paixões são vícios. As paixões são vícios que vão criando raízes em nós. As paixões são vícios que vão criando raízes em nós. As paixões são vícios que vão nos escravizando. Meu irmão e minha irmã, a pior coisa é você ter uma vida. Uma vida viciada. Uma vida de paixões. Não pense aqui quando a gente fala de paixões. Que a gente está falando da paixão de um homem com uma mulher. Não. Não é uma paixão onde você está apaixonado. Onde você gosta daquela pessoa. E você quer estar com aquela pessoa. Não. Não. É uma paixão de vício. Mas se a gente olhar até por esse prisma. Quando alguém está apaixonado. Ele meio que está escravizado aquela pessoa. Ele quer viver com aquela pessoa. Ela quer dar atenção àquela pessoa. Não consegue ter coração para outra pessoa. Então você está apaixonado. Os teus olhos só são para aquela pessoa. O teu coração é só para aquela pessoa. Então, em certo sentido, dá para a gente pensar assim também. A paixão, a paixão que escraviza o homem. Ela também faz com que a gente vá olhando só para aquela paixão. A gente só tem a coração para aquela paixão. E aquilo vai nos escravizando. Então vamos guardar essa cena. Aqui atrás do Frei, eu tenho essa imagem. Aqui nós temos, aqui está aqui o Moisés. Aqui tem Moisés. Atrás de Moisés tem o povo de Deus. Mas do outro lado aqui temos o faraó e os egípcios. Perseguindo o povo de Deus. Então, esse povo perseguindo o povo de Deus é as paixões. A gula, a mentira, a inveja, o ódio, a mágoa, a luxúria, a vaidade. O faraó que simboliza o demônio. E essa é a nossa vida. As paixões nos perseguem. Então, meu irmão, minha irmã, preste atenção nisso. As paixões perseguem você. O pecado persegue você. O pecado persegue você. Hoje, no Rosário, nós vimos uma meditação impressionante. Se eu não me engano, de Santa Francisca. A qual dizia assim. Que há um demônio. Há demônios que estão empenhados em te fazer levar para o inferno. Há demônios que receberam a missão de te levar para o inferno. Você entende isso? Há demônios. Porque assim como há demônios que têm... Assim como há anjos que têm a missão de te levar para o céu. O seu anjo da guarda. O seu anjo da guarda tem a missão de te levar para o céu. Assim, existem demônios que estão com a missão de te levar para o inferno. E a meditação que nós ouvimos hoje é que se esse demônio não conseguir te levar para o inferno, ele vai ser torturado por Lúcifer. Então, ou seja, há demônios que nos perseguem. E o demônio, ele sabe quais paixões nos seduzem. Então, as paixões nos seduzem. As paixões nos escravizam. Eu estou falando diversas vezes que essa passagem que você, inclusive, já decorou. João, capítulo 8, versículo... 34. João, capítulo 8, versículo 34. Diz assim, respondeu-lhe Jesus, Em verdade, em verdade, vos digo, todo homem que se entrega ao pecado é seu escravo. Todo homem que se entrega ao pecado é seu escravo. Isto é uma paixão. Então, quando eu me entrego ao pecado, quando eu me entrego à gula, quando eu me entrego à preguiça, quando eu me entrego à avareza, quando eu me entrego à luxúria, quando eu me entrego à ira, quando eu me entrego ao orgulho, eu, então, estou sendo escravo daquele pecado. As paixões descontroladas da mente, os impulsos sensuais em busca de prazer, tristeza e ganância são indistinguíveis desse exército mencionado. Então, tem coisas que são próprias das paixões descontroladas da mente. Então, a pior coisa é quando a gente tem uma paixão descontrolada. A qual São Gregório de Nissa chega a citar os impulsos sensuais em busca de prazer. Ah, essa paixão é terrível. Essa paixão é terrível. A paixão da busca de prazer. A paixão da busca sensual. Quantas pessoas no mundo de hoje estão presas escravas de um prazer sensual. Não conseguem mais viver sem a sensualidade. Ah, meus irmãos, como o mundo está preso à paixão da busca do prazer, ou do impulso sensual. Então, quando essa pessoa vai ver o Instagram, ela vai ver o Instagram, a procura de sensualidade. Quando ela vai lá para o canal do YouTube, ela vai para o canal do YouTube à busca de sensualidade. O ser humano hoje está escravo dessa paixão. O ser humano hoje está escravo dessa paixão. A paixão da sensualidade. E quantas pessoas estão escravas? Então, estão escravas da pornografia, estão escravas da masturbação, estão escravos do erotismo, estão escravos da sensualidade. Estão escravas da ganância. São Gregório de Nissa continua. A injúria é a pedra lançada pela funda e o ataque de cólera é a lança que agita a sua ponta. Então, São Gregório de Nissa está falando, olha, a pedra que é lançada pela funda, enquanto eles estão ali atacando o povo de Deus, é a injúria. Muitas vezes nós estamos presos à paixão da injúria. E a lança que agita a sua ponta é a cólera. Como é ruim quando o ser humano está preso à paixão da cólera, da raiva, do ódio. Como é terrível quando você está preso à raiva de alguém. Como é terrível quando você está preso ao ódio de alguém. Portanto, todas essas coisas convergem em direção à água junto com o israelita que lidera o caminho na passagem à margem sinistra, à medida que o cajado da fé avança e a nuvem fornece à luz a água da vida àqueles que encontram refúgio nela. Ao mesmo tempo que destrói seus perseguidores. Então, o que acontece? Enquanto o povo de Deus vai passando pelo mar vermelho, eles vão passando a pé enxuto. As paixões vêm atrás deles. As paixões vêm atrás deles. Mas eles conseguem se livrar. Porque a água dá vida ao povo de Deus. E a água, ao mesmo tempo, destrói os perseguidores. Além disso, a história nos indica o tipo de pessoa que deve atravessar as águas, não trazendo nada do exército adversário ao emergir, pois se permitissem que o inimigo os acompanhasse após a travessia, permaneceriam em cativeiro mesmo depois da água. Uma vez que teriam trazido consigo o tirano, ainda vivo, que não se afogou nas profundezas. Se alguém quer esclarecer o sentido, será o seguinte, aqueles que passam pela água mística no batismo, devem matar na água toda a falange do mal. Irmão, aqui tem uma coisa muito importante. Olha que interessante. Quando o povo está atravessando o Mar Vermelho, o povo é liberto do Egito. O povo é liberto do faraó. O povo é liberto. O povo de Deus é liberto. E o que destrói os egípcios? O que destrói o faraó? O que destrói aquelas paixões? A água. A água destrói as paixões. A água destrói o Egito. Então, lembre-se que o Egito é o símbolo do pecado. Lembre-se que o faraó é o símbolo do demônio. Lembre-se que os cavaleiros são símbolos das paixões. Então, o que destrói as paixões? O que destrói o faraó? O que destrói o demônio? A água. A água mística. A água do batismo. Então, o que tem que acontecer? Quando eu sou batizado, por isso que o que significa batismo? Batismo significa morte. Batismo significa morte. Eu sou mergulhado naquelas águas e eu devo morrer. Morrer para o quê? Morrer para o mundo. Morrer para o pecado. Morrer para a maldade. Então, meus irmãos e minhas irmãs, assim como a água destruiu os egípcios, na vida de um cristão, a água mística do batismo deveria destruir as nossas paixões. A água mística do batismo deveria destruir o nosso pecado. Portanto, preste atenção. Uma pessoa batizada, uma pessoa batizada, é uma pessoa que morreu para este mundo. É uma pessoa que morreu para o pecado. Eu quero ver se até eu acho aqui uma passagem onde diz sobre o batismo quando uma pessoa é batizada vamos ver se essa passagem já me ajuda Colossenses capítulo 2 Colossenses capítulo 2 versículo 20 Colossenses capítulo 2 versículo 20 Se em Cristo estáis mortos aos princípios deste mundo por que ainda vos deixais impor proibições como se vivêsseis no mundo? ou seja eu devo morrer para o mundo? Eu devo morrer para o pecado? Colossenses capítulo 3 versículo 17 Não, eu não achei a palavra a palavra que eu queria se vós estáis mortos para o pecado é porque Cristo habita em você irmão e irmã um batizado é aquele que morreu para o pecado o que acontece no mundo de hoje? o que acontece no mundo de hoje é que muitas pessoas foram batizadas mas não vivem mais Cristo em sua vida então o que mais nós temos no mundo de hoje são pessoas que foram batizadas mas vivem como pagãos então essa essa é uma coisa que que ou seja esta água ela foi batizada inclusive o pecado original foi destruído a escravidão a qual você estava foi destruída mas essa pessoa não não quer viver uma vida em Deus por isso diz assim além disso a história nos indica o tipo de pessoa que deve atravessar as águas não trazendo nada do exército adversário a emergir pois se permitissem que o inimigo os acompanhasse após a travessia permaneceriam em cativeiro mesmo depois da água então preste atenção se os inimigos não fossem mortos vamos dizer que os egípcios atravessassem com o povo de Deus aquele mar vermelho a pé enxuto vamos dizer que os egípcios não morressem na água o que que aconteceria eles continuariam mesmo tendo o milagre do mar vermelho eles continuariam escravos então o que fez ele não o que fez o povo de Deus não se tornar não continuar escravo o que fez eles não continuarem escravos foi que a água destruiu os egípcios então preste atenção nessa palavra a água destruiu os egípcios então você tem que entender que a água do nosso batismo deveria ter destruído as nossas paixões aquele que nasce do espírito deveria destruir as paixões da carne portanto o que é uma vida em Deus a vida em Deus é quando eu faço morrer o pecado e começa a viver uma vida nova é por isso que a bíblia vai dizer aquele que está em Cristo é uma nova criatura eis que tudo que era velho passou eis que as coisas antigas já não existem mais eis que agora tudo se faz novo eis que agora ele é uma nova criatura irmãos e irmãs se alguém quiser esclarecer o sentido será o seguinte aqueles que passam pela água mística no batismo devem matar na água toda a falange do mal e ele chega a citar como a cobiça o desejo desenfreado o pensamento voraz a paixão da presunção a paixão da arrogância o impulso selvagem a ira a raiva a malícia a inveja e todas essas coisas meu irmão e minha irmã aquele que está em Cristo precisa fazer morrer as paixões egípcias então não está certo desculpa 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 mas não está certo uma pessoa que diz ser de Deus mas ela vive no mundo não não está certo ela diz que é de Deus mas ela é escrava das coisas do mundo ela é escrava das bebedeiras ela é escrava da pornografia ela é escrava da festas mundanas ela é escrava da sensualidade ela é escrava da inveja ela é escrava da mágoa ela é escrava do ódio ela é escrava da mentira é escrava do adultério é escrava da traição é escrava do orgulho é escrava do egoísmo não 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 aquele que está em Cristo é uma nova criatura Jesus falou pra nós em João capítulo 8 versículo 34 aquele que se entrega ao pecado é seu escravo então como é que eu vou sair dessa escravidão é preciso matar é preciso matar é preciso matar essas 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 paixões na água mística em outras palavras você precisa viver o seu batismo você está entendendo então não é só ser batizado é preciso viver o batismo então o que está acontecendo no mundo de hoje ainda as pessoas até que são batizadas porque parece que é um costume né então pra muita gente é uma tradição então batizar as crianças é uma tradição e glória a Deus que batiza as crianças só que o que acontece não se educa essas crianças na fé não se educa essas crianças na fé e a pouco a pouco vai não vai se vivendo o seu batismo então não adianta só ser batizado é preciso viver o batismo então o que nós estamos vendo e assistindo no mundo de hoje é que a maioria dos cristãos não estão vivendo de acordo com o batismo que receberam mesmo depois das águas continuam sendo escravos do demônio não fizeram aquilo que Paulo propõe crucificaram a carne para este mundo para viver as coisas de Deus portanto meu irmão essa eu vou ver se eu acho essa passagem essa aqui é importante pra nós resumindo olha o que tem que acontecer com a sua vida resumindo vamos ver se eu acho aqui Romano 6 Romano 6 23 Romanos 6 23 Romanos 6 não era essa passagem mas ela me ajudou muito preste atenção olha que passagem maravilhosa Deus está nos entregando Romano 6 vai nos trazer na verdade era a passagem que eu queria antes é a passagem que eu queria antes apareceu agora tá vendo como é bom então Romano 6 então o que diremos permaneceremos no pecado para que haja abundância da graça de modo algum nós que já morremos ao pecado como poderíamos ainda viver nele olha isso o cristão é aquele que já morreu para o pecado o ignorais que todos os que fomos batizados em Jesus Cristo fomos batizados na sua morte então olha o que Paulo está dizendo nós fomos batizados na morte de Cristo nós morremos para este mundo meu irmão e minha irmã isso é a vida cristã nós morremos para este mundo nós atravessamos o mar vermelho e o pecado ficou para trás e as paixões ficaram para trás e a água do batismo matou tudo matou tudo morreu esse mundo para mim morreu esse mundo para mim morreu as paixões para mim portanto a vida do cristão não é uma vida de curtição não é uma vida de balada não é uma vida de viver a vida de qualquer jeito fazendo tudo que eu quero não não porque eu já morri para este mundo preste atenção Romanos capítulo 6 versículo 4 fomos pois sepultados com ele na sua morte pelo batismo para que como Cristo ressurgiu dos mortos pela glória do Pai assim nós também vivemos uma vivamos uma vida nova está vendo meu querido meu irmão minha irmã pelo batismo pelas águas as águas mataram o mundo para você então entenda isso você é batizado na igreja católica você é batizado você é batizado você o padre um dia derramou uma água na sua cabeça então isso significa que você morreu para o mundo isso significa que o mundo não pode estar dentro da sua casa e quantas pessoas tem um mundo dentro da sua casa festas profanas acontecendo dentro da sua casa programas profanos sendo assistidos dentro da sua casa músicas profanas sendo assistidas ouvidas dentro da sua casa danças profanas dentro da sua casa bebedeiras orgias você foi batizado e você deveria ter morrido para o mundo versículo 5 se fomos feitos o mesmo ser com ele por uma morte semelhante a sua o seremos igualmente por uma comum ressurreição sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele obrigado Jesus era exatamente a palavra que eu estava querendo olha isso o nosso velho homem foi crucificado com ele para que seja reduzido a impotência o corpo outrora subjugado ao pecado e já não sejamos escravos do pecado está aqui está aqui você não pode ser escravo do pecado liberte-se do Egito meu irmão minha irmã ei essa quaresma essa quaresma é momento para você se libertar do Egito é para você se libertar dessa fofoca é para você se libertar da pornografia é para você se libertar do adultério é para você se libertar da preguiça é para você se libertar da fornicação essa quaresma é hora para você se libertar da escravidão a escravidão do Egito olha que interessante versículo 7 pois quem morreu libertado está do pecado quem morreu libertado está do pecado, ou seja a palavra está dizendo para você o seguinte é preciso fazer morrer o pecado é preciso matar o pecado para o pecado eu estou morto para este mundo eu estou morto as águas do meu batismo mataram o pecado as águas do meu batismo mataram uma vida mundana, eu quero viver uma vida em Deus, mas gente alguém pode falar, ai mas então eu não vou curtir nada deste mundo não, você não vai curtir nada do que é pecado deste mundo agora você pode curtir você pode você vai viver neste mundo você vai poder passear você vai poder desfrutar muita coisa deste mundo desde que não seja pecado porque para o pecado você está morto pois quem morreu libertado está do pecado nós precisamos matar o faraó nós precisamos matar os cavaleiros nós precisamos matar o Egito dentro de nós preste atenção versículo 8 ora se morremos com Cristo cremos que viveremos também com ele pois sabemos que Cristo tendo ressurgido dos mortos já não morre nem a morte terá mais domínio sobre ele morto ele foi uma vez por todas pelo pecado porém está vivo continua vivo para Deus portanto vós também considerai-vos mortos ao pecado porém vivos para Deus em Jesus Cristo e aqui eu achei a outra palavra que eu queria portanto vós também considerai-vos mortos para o pecado então meu irmão como é que funciona a coisa para o pecado você está morto e para Deus você está vivo então se alguém um dia te convidar para o pecado você tem que falar para essa pessoa estou morto para o pecado eu estou morto para Deus eu estou vivo então eu não vou mais mover um pé para o pecado porque para o pecado eu estou morto para o pecado eu não existo mais olha que interessante isso significa para o pecado eu não existo mais não conte comigo para pecar não conte comigo para pecar para o pecado eu estou morto não conte comigo para fofocar não conte comigo para aduterar não conte comigo para fornicar Não conte comigo, não conte comigo para a briga, não conte comigo, eu estou morto. Agora conte comigo para orar, conte comigo para se confraternizar, conte comigo para viver as coisas de Deus. Para o pecado eu estou morto, para Deus eu estou vivo. Vamos continuar? Não reine, pois, o pecado em vosso corpo mortal, de modo que obedeçais aos seus apetites. Não seja escravo do teu corpo, o teu corpo vai pedir pecado, o teu corpo quer paixões. Não, não seja escravo dos seus apetites, os apetites do corpo. Então o corpo, meu agente, ele tem apetites, tem apetites, ele quer o pecado, ele quer o pecado. Não se entregue, nem ofereçais os vossos membros ao pecado como instrumentos do mal. Não entregue o teu corpo ao pecado. Gente, eu posso entregar o meu corpo ao pecado. Quando eu entrego o meu corpo para gula, eu estou entregando o meu corpo ao pecado. Quando eu entrego o meu corpo, quando eu me entrego a fofoca, eu estou entregando o meu corpo à fofoca, ao pecado. Por quê? Qual é o membro do meu corpo que a fofoca usa? A língua. Quando eu falo mal de alguém, quando eu julgo as pessoas, quando eu condeno as pessoas. Então qual é o membro que o meu corpo está sendo usado para o pecado? A minha língua. Os teus olhos podem estar sendo usados para o pecado, o seu olhar pode estar sendo usado para julgar pessoas, para condenar pessoas. Os teus olhares podem estar contaminados pela malícia. Não entregue o teu corpo ao pecado. O teu corpo não foi feito para o pecado, mas o teu corpo foi feito para glorificar a Deus. Não entregue o teu corpo para o mal. Não entregue o teu corpo ao pecado. Aliás, eu quero dar um conselho aqui para você. Por favor, escuta o que eu estou falando. Não use o teu corpo para fazer você pecar e nem para fazer os outros pecarem. E para isso eu digo para você, se vista com decência. Pelo amor de Deus, se vista com decência. Se vista com castidade. Se vista com pudor. Se vista com modéstia. Quantas vezes a gente vê as pessoas, hoje o seu Instagram, hoje o Instagram de muita gente virou um lugar de exposição do corpo. Mas não é uma exposição qualquer. Uma exposição sensual. Olha como isso é terrível. O Instagram, o Facebook, para muita gente, virou uma exposição do seu próprio corpo. Ah, eu quero mostrar como eu estou em forma. Como eu estou magrinho. Como eu estou magrinha. Como eu estou musculoso. Como eu estou fitness. E aí você faz uma exposição do seu corpo. Mas preste atenção. Uma exposição sensual. E uma exposição sensual. Desvaloriza você. E faz alguém pecar. Uma exposição do corpo sensual nas redes sociais, onde todo mundo pode olhar. Desvaloriza você. Porque quando você faz isso, você se desvaloriza. Mas no mundo de hoje, parece que quem mais tem valor é quem tem mais o corpo bonito. Quem mais expõe o corpo. Eu digo o contrário. Quem mais se expõe é o que menos se valoriza. E é uma exposição sensual. Portanto, se é uma exposição sensual, vai levar alguém a pecar. Você que tem Instagram. Você que tem rede social. Coloca a mão na tua consciência. E se você faz isso, você está preso a paixões. A paixões sensuais. A paixões de vaidade. Você não entendeu essa palavra? Você não entendeu essa palavra? Qual está dizendo assim? Não ofereçais os vossos membros ao pecado como instrumentos do mal. Sim, o teu corpo não é instrumento do mal. Mas se ele é usado do jeito errado, ele passa a ser instrumento do mal. Então, eu disse para você. A tua língua não é instrumento do mal. Mas se a tua língua fofoca, a tua língua está sendo usada para o mal. Os teus olhos não são instrumentos do mal. Mas se os teus olhos são usados do jeito errado, eles são instrumentos do mal. O teu corpo bonito, ele não é instrumento do mal. Mas se o teu corpo é usado para sensualizar, para chamar a atenção dos outros na sua sensualidade. Então, você está usando o teu corpo para o instrumento do mal. Não faça isso. Pelo contrário, olha o que a Bíblia está dizendo. Oferecei-vos a Deus como vivos salvos da morte, para que vossos membros sejam instrumentos do bem ao seu serviço. Que o teu corpo seja instrumento do bem. O pecado já não vos dominará, porque agora não estás mais sob a lei, mas sim sob a graça. Isso é muito importante, minha gente. Então, o que está acontecendo? O que você tem que se questionar com essa pregação? Eu fui batizado, mas eu estou vivendo o meu batismo? Porque se eu estou vivendo uma vida mundana, se eu estou vivendo uma vida no pecado, se eu estou vivendo uma vida na sensualidade, se eu estou vivendo uma vida de moda mundana, então eu não estou vivendo o meu batismo. As águas não mataram as paixões. Então, o que a travessia do mar vermelho está nos ensinando? Vamos deixar que as águas matem os egípcios. Porque se os egípcios atravessarem esse mar com a gente, nós não seremos livres. Uma vez que as paixões perseguem naturalmente a nossa natureza, é necessário matar na água tanto os movimentos básicos da mente quanto os atos que deles emanam. É preciso matar as paixões. É preciso matar na raiz. Assim como o pão ázimo foi comido no mistério da Páscoa, que é o nome da vítima sacrificial, cujo sangue impede a morte a quem a conhece, a lei agora nos ordena que comamos pão ázimo da Páscoa. Os ázimos não seriam misturados com o fermento velho. A lei com isso nos faz compreender que nenhum vestígio do mal deve se misturar com a vida subsequente. O fermento do mal não pode se juntar às coisas novas. A gente não pode trazer uma vida mundana para dentro da igreja. Então a gente vai ter que entender o seguinte, ou você é cristão ou você não é cristão, ou você é de Deus ou você não é de Deus, ou eu sou de Deus ou eu sou do diabo. Primeira João Primeira João Capítulo 3 Versículo 8 Primeira João Primeira João Capítulo 3 Versículo 8 Diz assim, Aquele que peca é do demônio, porque o demônio peca desde o princípio. Aquele que peca é do demônio. Então o que o Frei está dizendo? Ou você é de Deus ou você é do demônio. Quem é do demônio? Aquele que se entrega ao pecado, aquele que quer viver numa vida de pecado, aquele que não se arrepende, aquele que quer continuar numa vida de pecado. Claro, meu irmão, pecado todos nós temos. A própria palavra diz aqui, que se alguém disser que não tem pecado, é mentiroso. Mas o que a Bíblia diz? Se eu me arrepender, Deus me perdoa. Se eu me arrepender, Deus me perdoa. Aquele que peca é do demônio. Mas olha o que diz 1 João capítulo 4, versículo 4. Capítulo 4, versículo 4. Vós, filhinhos, sois de Deus e os vencestes, porque o que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Portanto, aí a palavra continua, eles são do mundo. É por isso que falam segundo o mundo. O mundo os ouve. Nós, porém, somos de Deus. Bata no seu peito e diga, eu, porém, sou de Deus. Eu, porém, sou de Deus. Ao contrário, devemos recomeçar a vida depois dessas coisas, rompendo a continuidade com o mal por meio de uma mudança radical. Então, olha o que Gregório de Nietzsche está falando. É preciso que haja uma mudança radical. Não, você não pode trazer os egípcios com você. Não, é preciso deixar os egípcios lá. Porque se os egípcios vierem conosco, nós continuaremos sendo escravos. Deixa os egípcios lá. E que eles morram. O pecado deve morrer. O mundo deve morrer. As paixões devem morrer. Não é possível trazer os egípcios para serem nossos amigos. Porque os egípcios não são amigos. Eles não querem serem amigos. Eles querem nos escravizar. As paixões não são seus amigos. O pecado não é seu amigo. O demônio não é seu amigo. Eles querem escravizar você. O sentido aqui, também aqui. Depois de termos afogados todos os egípcios, isto é, toda forma de mal, no batismo que salva, emergimos sozinhos, emergiremos sozinhos, nada trazendo de estranho em nossa jornada. Ou seja, se nós fomos batizados, nós não podemos trazer nada que é do Egito. Vinho novo em odres novos. Não foi isso que Jesus falou? Vinho novo em odres novos. Vinho novo em odres novos. Ou seja, Jesus tem uma vida nova para você. Não adianta você querer ficar com a vida passada. Ou você é quente ou você é frio. Muitos do que receberam batismo místico, na ignorância dos mandamentos da lei, misturam o fermento mal da vida velha com a vida nova. Então esse é o problema de muita gente. Mistura o fermento do mal da vida velha com a vida nova. Então esse é o problema de muita gente. Tem gente que quer viver as duas vidas. Quer viver uma vida no mundo, quer viver uma vida com Deus. Quer viver uma vida no mundo, quer viver uma vida com Deus. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Eu estou tentando fazer um malabarismo aqui. Tem como ser mundano e ser de Deus? Não, não tem como. Não tem como. Eu, Frei Gilson, eu me converti com 14 anos de idade e de lá pra cá eu não pude mais trazer as coisas do mundo que eu fazia antes. E é tão verdade que se eu fizesse as coisas que eu fazia antes, você não ia nem dar crédito à minha palavra. Você ia dizer pra mim, não acredito nesse padre porque esse padre, ele prega bonito, ele prega a verdade, mas ele não vive o que ele prega. Eu não posso trazer as coisas do mundo para a minha fé. Não, não posso, não posso. É verdade, tem muita coisa no mundo que não é pecado, então a gente pode viver. Sim, você pode. Você pode assistir um bom filme. Você pode ir num teatro e assistir um bom teatro. Você pode fazer uma boa viagem com a sua família. Você pode. Tem muita coisa nesse mundo. Você pode fazer um bom esporte. Tem muita coisa nesse mundo que a gente pode fazer. Só que este mundo, ele é guiado. O mundo todo já sob o poder do maligno, diz a palavra de Deus. Esse mundo é guiado pelas paixões. Esse mundo, ele quer prazer. Esse mundo não quer só curtir as coisas com equilíbrio, com ordem, com honestidade, com santidade. Não. O mundo quer extravagar. O mundo quer exagerar. Extravasar. O mundo quer pecado, minha gente. A alegria do mundo está no pecado. A alegria do mundo está no pecado. Então, é beber muito, é comer muito, é não ter rédeas pra sexualidade. Por que que vamos colocar rédeas na sexualidade? Porque a vida feliz é uma vida que não tem rédeas. Olha, olha o que nós estamos vendo aí neste mundo sujo, podre. Aí você vai ver os podcasts aí desses artistas, podcasts de famosos. E eles estão falando abertamente em podcast agora. O nosso relacionamento é um relacionamento aberto. O que é um relacionamento aberto? Não tem lei. Não tem regra. A gente traz pra cá quantas pessoas a gente quiser. Você fica com quem você quiser. Eu fico com quem eu quiser. E é isso aí. Este é o mundo. O mundo. O mundo de prazer. O mundo de pecado. O mundo onde não tem lei. O mundo onde não tem regra. O mundo onde não tem normas. O mundo onde não tem limites. Não tem limites. Porque Deus, a igreja, a igreja vai nos colocar uma camisa de força. A igreja, Deus, a palavra vai nos colocar limites. Nós não queremos limites. Então, isso é bem da vida mundana. A vida mundana, você faz o que você quer. Não tem limites. Você vive de acordo com os prazeres carnais. A vida de Deus, não. A vida de Deus, você morre pro mundo. Você morre pras paixões. Você morre pras suas vontades próprias. Porque aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Então, você nega o mundo. Você nega o diabo. E você nega a si mesmo. Entendeu? Isso é a vida com Deus. Preste atenção. Vou repetir. Na vida com Deus, você nega o mundo. Você nega o diabo. E você nega a si mesmo. Isso é uma vida com Deus. Nega o demônio. Nega o mundo. E nega a si mesmo. O único que você não nega é a vontade de Deus pra sua vida. Então, eu nego o mundo. Eu nego o diabo. Eu nego a mim mesmo. Mas digo sim à vontade de Deus. Muitos dos que receberam o batismo místico, na ignorância dos mandamentos da lei, misturam o fermento mau da vida velha com a vida nova. Mesmo depois de atravessar a água, trazem consigo o exército egípcio, que continua a viver em suas ações. Interessante porque é isso que a gente vai ver nesse povo. O mar matou todos os egípcios. Só que depois a gente vai ver um outro problema. Que o povo não matou o Egito dentro de si. Porque aí nós vamos ver que agora eles estão falando Ah, mas era tão bom quando a gente vivia no Egito. Ah, nós queremos voltar pro Egito. Ah, porque no Egito a gente tinha carne. Ah, porque no Egito a gente tinha isso pra comer. Ah, não sei o que. Então, cuidado. Porque é preciso matar o Egito. É preciso matar o mundo. Também dentro de nós. Então, muita gente está indo pra igreja. Mas não matou o mundo que está dentro de você. Tome-se, por exemplo, aquele que enriqueceu por roubo ou injustiça. Então, um exemplo. Quantos enriqueceram por roubo ou injustiça? O que adquiriu propriedade por perjúrio? Ou viveu com uma mulher em adultério? Ou empreendeu qualquer outra coisa proibida antes do dom do batismo? Será que essa pessoa acredita que, mesmo depois de ser purificada pelo batismo, pode continuar desfrutando das práticas malignas que antes a marcavam? Então, será que você não está entendendo que, depois que você é de Cristo, você não pode mais fazer as obras malignas que você fazia antes? Ora, antes você não conhecia Cristo. Antes você não conhecia a palavra. Então, é meio que normal, né? Você não conhecia a palavra. Você não foi educado na fé. Você viveu no mundo porque você desconhecia a verdade. Mas, a partir do momento que você recebeu a verdade, recebeu Jesus, não dá mais pra viver no mundo. Será que ela não percebe que permanece sob o domínio de senhores perversos como se estivesse escravizada pelo pecado? A paixão descontrolada é um mestre feroz e furioso sobre o raciocínio servil, atormentando-o com prazeres como se fossem açoites. Os prazeres te atormentam. Porque, por mais que você é de Deus, por mais que você é de Deus, as paixões te atormentam, te atormentam, te atormentam, te atormentam. Por mais que você é de Deus, as paixões te atormentam. A cobiça é outro desses senhores que não fornece nenhum alívio ao escravo, mesmo que ofereça tudo o que o seu senhor deseja. Continuará a existir mais. E o que São Gregório de Nisse está nos ensinando? A luxúria é terrível. Ou melhor, as paixões são terríveis. Por mais que você dá pra elas, porque aí você fala assim, a paixão está pedindo isso. Ah, eu quero sexo fora do casamento. Ah, eu quero fofoca. Ah, eu quero raiva. Ah, eu quero cobiça. Ah, eu quero poder. Ah, eu quero bens materiais. Quanto mais, ela vai te pedir coisas. E aí você fala assim, ah, eu vou dar o que está pedindo pra mim, porque está tendo um apetite. A minha carne está querendo. Então eu vou dar o que ela quer. Eu vou dar o sexo que ela quer. Eu vou dar a gula que ela quer. Eu vou dar a luxúria que ela quer. Eu vou dar a fofoca que ela quer. Só que tem um problema, minha gente. Quando você dá o que o pecado quer, quando terminou aquilo, sabe o que ele vai fazer com você? Ele vai dizer, você vai falar assim, eu quero mais. As paixões são insaciáveis. Então você fofocou? E você acha que agora a paixão vai tranquilizar? Não. Quanto mais você fofoca, mais você quer fofocar. Essa é a verdade. Aí você fala, eu vou falar só uma mentirinha. Você está caindo na cilada do demônio. Porque se você mente uma vez, você vai querer mentir outra vez. Aliás, para você esconder a primeira mentira, você vai ter que mentir a segunda. Porque depois você, para esconder as duas mentiras, você vai ter que inventar as terceiras e a quarta mentira. Então, não se engane. Não se engane. Não se engane. O demônio é cruel. As paixões são cruéis. Elas pedem. Elas pedem. Diz São João da Cruz que elas são como sangue e suga. Elas sugam você até sugar toda a sua vida. Aí eu vou fazer sexo aqui com a minha namorada. Eu sei que é proibido pela lei de Deus, mas eu vou fazer sexo com a minha namorada e de repente isso vai acabar. Eu estou com desejo. Ela está com desejo. Vamos fazer isso e acaba com desejo. Não. Quando você fizer sexo, depois, a carne vai pedir de novo. e agora que vocês fizeram uma vez, agora ela vai ter a lembrança do que foi feito e ela vai pedir mais e ela vai pedir de um jeito diferente. Ela vai pedir de um jeito mais atrevido. Ela não vai se cansar. Ah, eu vou... Eu estou aqui no meu celular e eu vou ver só um pouquinho de pornografia. É só um pouquinho de pornografia. Você que pensa quando você der um pouquinho de pornografia, amanhã ou ainda hoje mesmo, a carne vai pedir mais pornografia e já não basta mais ser o que você deu. Agora precisa ser numa dosagem maior porque é como se aquilo já não a satisfaz. Além de dar pornografia, precisa agora dar numa dose maior. Então olha o que eu estou te ensinando. O pecado ele sempre te cobra uma dose maior. A pessoa nunca... A pessoa alcoólatra ela nunca começou bebendo muito. O alcoólatra começou com um copinho de cerveja. Com uma dose de uísque. É assim que tudo começa. O adultério o adultério não começou indo pra cama com um desconhecido com uma mulher com um homem que você não conhecia. O adultério começou com uma mensagem de whatsapp. O adultério começou quando você começou a colocar senhas e senhas com medo da sua esposa do seu esposo porque você estava escondendo alguma coisa e você começou com conversas indecentes. Tudo começa devagar e o demônio tem paciência. O demônio tem paciência. e de pouco a pouco ele vai nos escravizando. De pouco a pouco ele vai nos escravizando. Para ele fazer uma pessoa se tornar alcoólatra basta que ele comece a fazer ela gostar de pequenas doses. Para que o demônio faça de você um adúltero basta que ele comece você comece a gostar e amar uma pornografia. Então a cobiça é um outro desses senhores que não que não fornece nenhum alívio ao escravo mesmo que ofereça tudo que o seu senhor deseja continuará a exigir mais. Então o pecado sempre vai exigir mais. Todas as outras ações impulsionadas pelo mal são igualmente opressoras e tirânicas. o pecado é sempre opressor o pecado é sempre tirânico por isso o Gregório de Nice está falando o símbolo do Egito o símbolo do faraó o símbolo daquele que escraviza o símbolo do pecado este é o símbolo do pecado é opressor é tirânico alguém ainda serve mesmo após ter passado pelas águas do batismo na minha opinião preste atenção isso aqui é São Gregório de Nice se alguém ainda serve o pecado mesmo após ter passado pelas águas do batismo na minha opinião na opinião de Gregório de Nice ainda não encontrou não entrou em contato com a água mística cuja função é destruir os tiranos se uma pessoa é mundana ela ela não está vivendo o seu batismo então olha o que São Gregório de Nice está falando é tão profundo é como se a pessoa ela não entendeu quem ela é ela é claro uma vez batizado sempre batizado o batismo nunca o batismo é uma vez só minha gente você não pode se batizar duas vezes então aqui não significa que não foi batizado mas ele não entrou em contato com o seu batismo você está entendendo ele não tomou consciência do que ele fez então tem muito cristão que não tomou consciência do que é eu tomei consciência só com 14 anos eu fui batizado com dois anos de idade em 17 de julho de 1988 com dois anos de idade eu fui batizado a partir dos sete anos a igreja começa a nos dizer que eu tenho uso da razão então portanto eu começo a saber o que é certo o que é errado então eu me lembro que eu comecei a me entregar ao pecado e eu fui escravo do pecado sete anos da minha vida dos sete até os catorze eu fui escravo do pecado entre pecados leves e pecados mortais com catorze anos eu recebo eu tomo consciência do batismo que um dia eu recebi e tanto é que eu participei de um retiro a qual eu recebi aquilo que a gente chama do batismo no espírito santo da efusão do espírito santo então eu fui batizado no espírito santo ou seja eu tomei consciência de quem eu sou eu sou filho de deus eu sou batizado eu não nasci para o pecado eu nasci para uma vida em deus eu tenho que morrer para este mundo eu tenho que morrer para o pecado eu tenho que morrer para as coisas mundanas aí eu tomei consciência e eu comecei a viver uma vida com deus e aí eu fui entendendo que eu precisava destruir todo o pecado eu precisava destruir todos os tiranos da minha vida a partir daí Frei Gilson começou com 14 anos a se confessar toda semana eu me lembro que eu me confessava toda semana a partir daí com 14 anos de idade eu comecei a ir para a missa todos os dias não era só domingo não com 14 anos eu comecei a ir para a missa todos os dias porque eu comecei a entender que era preciso destruir o pecado então eu precisava me confessar eu precisava me confessar padre eu quero destruir este pecado padre eu quero destruir este pecado eu continuava cometendo alguns pecados mas agora não mais como antes porque antes eu não me arrependia deles agora eu queria me libertar deles até o dia que eu consegui me livrar de muitos pecados da minha adolescência eu consegui me libertar de vez confissão mensal com eucaristia diária naquela época já rezando o rosário naquela época já rezando o rosário diário eu não rezava o tercinho só não era o rosário naquela época já era o rosário diário e assim eu consegui vencer muitos tiranos muitos faraós naquela época eu já comecei a fazer o jejum naquela época eu comecei a ler a palavra de Deus e assim eu fui vencendo dia após dia eu fui tomando consciência de que ser batizado é ser livre eu fui tomando consciência de que ser filho de Deus é ser livre eu fui tomando consciência de que ser filho de Deus é ser livre e não mais se entregar ao pecado não mais se entregar ao mal ser filho de Deus é ser livre então coloca isso no seu coração esta é a maior característica de um filho de Deus o filho de Deus não é escravo já não sois escravos mas sois livres um filho de Deus é livre amém Gálatas para terminar Gálatas capítulo 4 versículo Gálatas Gálatas capítulo 4 versículo 7 Gálatas capítulo 4 versículo 7 olha vamos terminar com essa palavra ou melhor vamos começar vamos começar do capítulo 3 versículo 23 e aqui a gente termina antes que viesse a fé estávamos encerrados sob a vigilância de uma lei esperando a revelação da fé assim a lei se nos tornou pedagogo encarregado de levar-nos a Cristo para sermos justificados pela fé mas depois que veio a fé já não dependemos de pedagogo porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus preste atenção todos vós que fostes batizados em Cristo vos revestistes de Cristo já não há judeu nem grego nem escravo nem livre nem homem nem mulher pois pois todos vós sois um em Cristo Jesus ora se sois de Cristo então sois verdadeiramente descendência de Abraão herdeiro segundo a promessa preste atenção agora explico-me enquanto o herdeiro é menor em diante difere do escravo ainda que seja senhor de tudo mas está substrutores e administradores até o tempo determinado por seu pai assim também nós quando menores estávamos escravizados pelos rudimentos do mundo mas quando veio a plenitude dos tempos Deus enviou o seu filho que nasceu de uma mulher e nasceu submetido a uma lei a fim de remir os que estavam sob a lei para que recebêssemos a sua adoção preste atenção agora é aqui que eu quero chegar a prova de que sois filhos é que Deus enviou aos vossos corações o espírito de seu filho que clama Abá Pai preste atenção agora já não és escravo mas filho já não és escravo mas filho e se és filho também és herdeiro por Deus essa é a grande característica de um filho de Deus ele não é escravo ele é filho a passagem do mar vermelho vem nos ensinar de que pelas águas místicas do batismo deve morrer todo o Egito e a partir de então eu sou livre amém que pregação que pregação maravilhosa que pregação maravilhosa cheia de profundidade São Gregório de Nissa tanto nos ajudou que Deus te abençoe em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo amém Pai o Pai